Opa, tudo bem? Vamos lá, vamos continuar falando de Python aqui. E hoje eu queria falar de Virtual Envy. A Virtual Envy é uma ferramenta do Python para você lidar com ambientes virtuais. É uma ferramenta que muita gente considera assim, ah, um negócio avançado e tal. E não é, cara, é muito, muito, muito simples. Não tem por que você não estar usando Virtual Envy, cara. Tem, sei lá, dois comandos que você precisa saber, não tem nenhum segredo. Deixa eu dividir a tela aqui para eu te mostrar. Vamos lá. Bom, qual que é o problema que o Virtual Envy se propõe a resolver? Quando você vai trabalhar com Python, eu vou criar uma pasta aqui qualquer. Projeto 1. Quando você vai trabalhar com Python, você vai escrever um projeto, você vai usar módulos. Módulos open source. Você vai baixar e instalar e tudo mais. Esses módulos viram uma dependência do seu projeto. O seu projeto tem que ter esses módulos instalados. Quando você tem vários projetos sendo executados, você começa a sujar a sua instalação do Python. Ela fica cheia de módulos. Isso pode ser um problema por uma série de motivos. Primeiro porque uma hora vai começar a ficar lento. Você vai ter uma pasta de módulos do Python gigantesca no seu sistema e vai ficar lento até de inicializar o Python. Você pode ter conflito entre esses módulos. De repente tem um módulo que dá conflito com o outro de outro projeto e você nem está sabendo e deu problema por causa disso. Você pode ter aquela situação também que você contou com um módulo porque ele já estava instalado no seu computador. Porque você usou esse módulo em outro projeto. E aí você começou a usar esse módulo em um projeto novo e esqueceu de escrever que precisa instalar. Porque você nem viu. E quando você vai tentar pôr o projeto em produção, está faltando um módulo ali. Então o ideal é que esses módulos estejam separados. Até para versionar o próprio módulo. De repente você escreve um projeto usando um módulo Python em uma determinada versão aí na internet. E aí o autor do módulo atualiza, mas isso o torna incompatível com o seu projeto. Você fica preso, não pode atualizar o módulo. Você tem outros projetos usando o mesmo módulo. Então o ideal é que cada projeto tenha ali o seu ambiente separado. E é muito, muito fácil mesmo fazer isso com Python. Então eu criei uma pasta aqui chamada projeto1. Eu vou sair dela aqui. Então eu tenho dois terminais abertos. Nessa aqui eu estou na projeto1, nessa aqui estou no desktop mesmo. E aqui eu vou chamar python-mvnv, para ele chamar o módulo vnv. E eu passo um diretório. O padrão é .vnv. Você pode pôr em outro lugar o seu ambiente virtual? Pode. Mas se você não tiver nenhum bom motivo para pôr em outro lugar, coloque em .vnv. Porque todo mundo que trabalha com Python, ao ver seu diretório .vnv ali, vai saber o que é. É uma convenção. Não precisa documentar isso. Se você tiver que pôr em outro lugar, você vai documentar esse negócio. Então olha só, eu vou fazer isso aqui, python-mvnv.vnv. Isso aqui vai gerar para mim um diretório .vnv. E dentro desse diretório eu vou ter um ambiente virtual do Python. Então aqui eu vou dar um ls em .vnv. Você vai ver ali que ele tem um bin, um include, um lib. Então ali dentro tem um Python. Ele copiou o meu Python do sistema lá para dentro. A biblioteca padrão, os executáveis, está tudo ali. Esse .vnv não está ativo. Ele está só lá. Mas eu preciso ativá-lo. Para ativá-lo, o comando é esse aqui. Source.vnv.bin.com.br Se você tiver usando csh, que é um shell específico, vai ser activate.csh. Se você tiver usando phish, eu estou usando phish, vai ser activate.phish. Se você tiver usando bash, sh, zsh, é só activate. E você vai ativar o ambiente virtual. Então eu vou chamar esse comando aqui. O phish me avisa aqui que eu estou rodando um ambiente virtual. Ele coloca aqui .vnv, está vendo? E aí eu vou lidar com o módulo do Python aqui. Eu vou mandar instalar, por exemplo, o módulo PyTube. Então vamos lá. pip install pyTube. Manda instalar o PyTube. Instalou. Vou mandar instalar aqui também, deixa eu ver. O ipython. E aí ele está instalando, inclusive, instalando outros módulos que são dependências do próprio Python. Veja aí. Então, se eu der aqui um pip freeze, o pip vai me listar aqui os módulos que ele instalou. Está vendo? Eu vou jogar a saída desse comando no arquivo requirements.txt. Então está lá aqui bonitinho, meu arquivo de requirements. Está vendo? Ok. Todo mundo que pegar um projeto Python e sabe que tem um requirements.txt na raiz do projeto, sabe o que isso significa. Ele sabe, olha, são esses os pacotes que eu tenho que instalar. Todo mundo que trabalha com Python sabe que vai ter que instalar pip install menos r requirements.txt. Nesse caso aqui, ele vai dizer, olha, todas as dependências já estão satisfeitas, né? Porque, afinal de contas, eu acabei de instalar esses pacotes aqui mesmo. Legal? Bom, quando eu executar Python nessa pasta aqui, eu vou poder importar, por exemplo, o PyTube. Se eu executar Python aqui fora e tentar importar o PyTube, eu vou ter um erro ali, está vendo? Por quê? O meu Python do sistema não tem PyTube. O Python do Virtualenv tem. Como eu criei o Virtualenv hoje, a minha versão do Python do sistema é exatamente a mesma do Virtualenv. Mas isso aqui está congelado aqui, tá? Se amanhã ou depois eu atualizar o meu sistema operacional e etc, a versão que está nesse projeto vai ficar congeladinha ali, essa mesma versão do Python, tá? Então, se eu executar aqui fora, por exemplo, ó, onde é que está o Python? Which Python? O Python está em usrbinpython. Onde está o pip? O pip está em usrlocalbinpip. Eu tenho o ipython instalado? Nem sei se eu tenho, deixa eu ver. O ipython está em usrlocalbinipython. Mas se eu vier aqui dentro e disser, olha, onde está o Python? Ele vai mostrar para mim uma pasta dentro do meu Virtualenv, tá vendo? Onde é que está o pip? Está lá dentro do Virtualenv. Onde é que está o ipython? Está lá dentro do Virtualenv, tá? Então, aqui no Virtualenv eu posso rodar o ipython, por exemplo, e importar o PyTube aqui dentro. Também vai estar disponível, vai estar funcionando, tá? É um ambiente inteirinho do Python ali pronto para você usar, né? Executar o que quiser nele. E que a gente, cara, criou o ambiente com um comando, né? Python-mvnv.vnv. Ativou o ambiente com o source.vnv.binactivate. Está lá. Você está no seu ambiente virtual. Pode instalar a coisa ali dentro. Está tudo separadinho ali, tá? Se o módulo que você instalou instala executáveis, como é o caso do PyTube. O PyTube é uma ferramenta fantástica. Quer ver? Eu vou abrir o YouTube aqui e vou pegar um vídeo qualquer. Só um segundo. Encontrar um vídeo qualquer. Vamos, internet. Colabora comigo. Vamos, gente. Vou pegar um vídeo aqui do canal de programadores da vida. Pai de falar, rapaz. Aqui. PyTube. E o endereço do vídeo. Aqui tem um e-comercial. Eu vou fazer o seguinte. Vou escapar. Tudo com aspas. Então, olha lá. O PyTube existe aqui dentro, tá? Ele está baixando o vídeo lá do canal da Vizy. O vídeo do Clash of Cold e tudo mais. Funcionando. Boniquinho. O meu executável está lá. Aqui fora, se eu tentar fazer a mesma coisa... Ele vai dizer, ó... Erro aí, tá? Ah, eu rodei Python e não PyTube. Pega aí. Aí não vai funcionar mesmo. PyTube. Aí. Tá lá. Comando não encontrado. Beleza? Quer dizer, aqui não existe um PyTube. Então, ao eu instalar o PyTube aqui, eu não sujei o meu sistema operacional e esse PyTube aqui está congelado. Eu posso ter dez projetos, cada um com uma versão diferente do PyTube. Ah, meu projeto não vai quebrar porque o módulo foi atualizado ou coisa assim. Beleza? Onde é que está o PyTube aqui? Tá dentro do VirtualMV. Tá vendo lá? Então é isso, cara. É muito, muito fácil. Recapitulando para você. Vamos criar outro projeto aqui. mkd.projeto2. Entrei no projeto 2. Python. Menos m. Venve. Ponto Venve. Isso aqui cria o VirtualEnve dentro do projeto. Cria aquela pasta. Ponto Venve com o executável do Python, com a biblioteca padrão e tudo mais lá dentro. Leva um tempinho para carregar aí. Está feito. E aí para eu ativar o VirtualEnve, source.venvebinactivate ou no meu caso aqui, que estou usando o phish. Activate.phish. Dois comandos. Não tem desculpa para você não usar esse negócio. E se uma hora você precisar, cara, preciso limpar meu sistema. Não vou mais usar esses projetos e tal. O que você tem que fazer? Apaga a pasta do projeto. E pronto. Seu sistema está limpo. Não precisa desinstalar nada. Apagou a pasta do projeto, está limpo o sistema. Beleza? É isso aí. Usa o VirtualEnve, cara. Usa para todos os seus projetos. Não tem nenhum bom motivo para você não usar esse negócio. Legal? Valeu.